Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo da Angel, o especial de saias. Vamos ver aí o que fica legal, o que não fica legal usando saia midi em sarja e jeans. Eu separei duas, as duas únicas que eu tenho, na verdade, mas eu tenho mostrado bastante saia nos provadores. Quem me acompanha sabe, né? Aquele clichê. Quem me acompanha tá vendo que as lojas estão trazendo muita saia nesse estilo, principalmente cargo. Eu acho que a minha jeans é cargo. É, eu tenho uma cargo jeans e tenho essa daqui. Essa daqui é bem clean, da C&A. As minhas duas saias são da C&A, por coincidência. Mas eu tenho encontrado diversas na Rene, na Riachuelo. Todas que eu encontro, que fica bem, né? Que veste legal, eu tenho trazido aqui pra vocês. Quem não viu, corre os vídeos aí. Quem não conhece o canal, faz um Netflix da Angel. Tem muito vídeo de provador. É assim, quase 100% do meu conteúdo é provador. E temos vídeos de comprinha também, alguns vlogs. Pouquíssimos vlogs, eu tô devendo vlog pra vocês, eu sei. Mas o forte mesmo é provador nas lojas. E é isso, gente. Vamos começar. Eu quero dar algumas ideias pra vocês de usar as suas saias que você já tem aí. Ou que você tá pensando em adquirir. Ou que você já adquiriu recentemente. Tá com alguma dúvida, não é? Então, é uma peça que atende, né? A todas as meninas. As meninas que são da igreja, não é? Que costumam usar bastante essa peça aí desde sempre, não é? Não é novidade nenhuma. As saias mais compridas, as saias midi, elas usam desde sempre. E as meninas fashionistas, né? Que estão descobrindo agora. Ou as meninas que não são da igreja, que sempre gostaram de uma saia jeans também. Então, temos uma cartela imensa de mulheres que conhecem essa peça e que gostam. E é isso. Vamos trabalhar aqui com o que eu tenho aqui em casa. E que são muitas peças, graças a Deus. E vai dar pra fazer um vídeo bem bacana pra vocês. E o primeiro look é esse daqui. Que virou uma febre, não é? Nas lojas que eles juntaram o coletinho e a saia. E formou-se meio que um conjunto. Esse daqui não é necessariamente do mesmo tom. Mas quando a gente encontra do mesmo tom, fica ótimo. Porque alonga a silhueta, não é? E você usando com um saltinho, você fica com uma aparência de mais alta ainda. Principalmente se for um salto do mesmo tom da saia. Tudo da mesma cor, gente. Tudo da mesma tonalidade. Você fica mais alta. Isso serve aí tanto pra calça como pra saia. Lembrando que eu tenho 1,58m. Eu recorro muito a essa prática de usar tudo do mesmo tom pra parecer um pouquinho mais alta mesmo. Mas olha que saia bonita. Essa daqui não é cargo. Tem os bolsos aqui na frente. Mas como eu falei pra vocês, a cargo tá muito em alta. Tem aquela cargo com o bolso mais pra fora. Tem a mais sequinha. Eu tenho mostrado das duas formas aí pra vocês. Essa é uma sarja bem boa. E é uma saia que, a meu ver, gente, é pura elegância. Tanto pelo tom, como pelo shape dela. Fininho, tá? E eu lembro que quando eu mostrei os provadores, vocês ficaram loucas. Queriam o link, queriam o link. Demorou em entrar. Quando entrou, vocês compraram. O coletinho, eu peguei ele no M, tá? Pra ele ficar bem confortável. E ficar ajustado de forma correta aí no busto. Eu gostei também, também, da C&A. Já lavei, por isso que não passei corretamente, né? Passei meia boca, assim, o ferro pra lá, pra cá. Mas com o tempo, com o uso, a sarja vai ficando, assim, mais retinha. É isso, gente. Mas, então, a primeira ideia aí é usar com coletinho. Porque aí você fica bem na moda mesmo, bem moderninha. Que a última tendência é usar saia com colete. E vamos pro próximo look. E temos mais uma ideia de look aqui com saia. Agora com camisa. Camisa aberta. Coloca um top por dentro. Um top desses, assim, caneladinho. Sequinho, que tem em todas as lojas. Aí é da sua opção deixar essa parte aberta. Um top mais aberto, um top mais fechado. É do seu gosto. Mas um top mais apertadinho, você joga uma camisa aberta, não dá outra. Olha como fica bonito. Aqui eu coloquei, botei os dedinhos pra fora, não é? Com uma sandália, pra deixar mais leve. Tirei o sapato, botei uma sandalinha. Ah, deixa eu mostrar a minha unha do pé. Porque isso é muito raro de acontecer. A minha unha tá feita. Aí ontem eu coloquei, né? Um esmalte bem de leve, bem brilhoso. E ficou lindo. Porque às vezes eu mostro muito sapato, não é? Lá no... Quando no provador, a minha unha tá sempre feinha. Tá feita, mas tá sem ser pintada. Aí eu fico com culpa na consciência. É isso, gente. Gostaram? Então, a dica aí é sempre ter uma camisa assim, com tecido mais levinho, de algodão. Pra você jogar aí com as suas saias. E sempre pensando em combinar as tonalidades. Isso é muito importante. Combinar as tonalidades. Pra ficar tudo harmônico. Aqui eu coloquei uma sandália douradinha. Já pra conversar com esse detalhe aqui do bordado. Tudo eu penso. Nos mínimos detalhes. Não ia botar uma sandália aqui rosa. Ou uma cor muito chamativa. Teria que ser mesmo de um tom que conversasse. Ficasse tudo harmônico. Então, esse é o segundo look aí. E também, lembrando que sempre dá pra usar a camisa fechadinha. Vou botar uma agora pra vocês verem como já muda completamente a proposta do look com saia. Vamos lá. Eu não falei que com a camisa fechadinha também fica um visual bem estiloso. Olha só. Essa camisa rosa de algodão. Essa é da Rene, gente. Aí trouxe uma cor, não é? Para esse look. Mantive um tom neutro no pé. Então, essas saias de sardinha, principalmente, fica ótima com essas plataformas mais pesadas. Essa daqui é da CEA. Ela é bem antiguinha, mas ela é linda. De uma coleção que teve aí ano passado. Não tem mais, infelizmente. Não tem mais o link. Mas, nessas horas que a gente... Gente, é bom sempre a gente ter... Guardar as coisas, né? Eu sei que às vezes acumula. Mas, quando precisa, tem. É sempre bom guardar às vezes. Se não se desfazer de tudo. Mas, olha só. Como essa camisa vestiu bem. Ficou com caimento bom. Ela é de algodão, tricoline. E a cor ficou linda com o marfim. Não é? O off-white, marfim, como vocês queriam. Ficou lindíssima. Aqui também ficaria bom se fosse um verde-limão. Uma cor bem verão. Então, é isso, gente. Gostaram? Eu amei. E vamos para o próximo. Agora, com saia jeans. Agora, temos saia jeans cargo. Gente, essa moda dos bolsos na lateral. Tem gente que ama, tem gente que não gosta. Mas, o fato é que tá nas lojas, assim, em peso, essa moda da carco. Tanto em calça, como na saia. Eu gosto quando o bolso não fica muito saia. Assim, por exemplo. É, bolso localizado aqui. Pra mim, não rola porque eu tenho um quadril muito largo. Eu vou deixar minhas medidas aí pra vocês, tá? Aí embaixo. Então, se deixar um bolso aqui, isso aqui vai aumentar mais ainda. Então, aqui, tudo bem. Pras meninas que tem muita coxa, coxa bem, bem, é, grossa, não é? Também não indico bolso muito aqui. Ou pode até usar com bolso, mas um bolso mais sequinho. Como eu provei uma maravilhosa. Eu não lembro nem aonde. Mas, o bolso dela era assim, não fazia volume nenhum. Esse ainda faz, ó. Esse ainda tem um pouquinho de sobra pra fora. Mas, teve uma que eu provei. Eu acho que foi de... Ela era algodão e beste, se eu não me engano. Eu sei que a saia, assim, era bem linda. Deixava a gente bem magrinha, né? O bolso era só mesmo um enfeite, sabe? Enfim, vocês me entenderam, né? Mas, eu gostei. Gostei dessa daqui. Você vê que quando a gente passa, nem dá muito volume. Mas, aqui eu não me importo. Mas, então, fica a dica aí. Meninas que tem a coxa muito grossa e não querem que fique mais grossa ainda, mais volume, nem pega. Ou pega com o bolso bem sequinho. Deu pra entender, né? Eu falo, falo, falo. Mas, eu acho que dá pra vocês entenderem. Então, essa daqui é da C&A, número 40. Minhas caos, minhas saias. Eu pego no número 40 ou M. Bem como os coletes, também tudo no M. E é isso, gente. Eu gostei muito desse conjunto. Esse aqui, sim, é conjunto. Foi vendido como conjunto. Assim, pode comprar separadamente lá na C&A. Mas, eles estavam dispostos na loja como conjunto. Ok? É o mesmo tom de jeans. É tudo igual. E eu amei. Amei. Já usei. Vocês já viram. Já mostrei em vídeo de comprinha. Já fui gravar aí. Já saí com ele. Gosto muito de usar com tênis. Principalmente um All Star. Esse não é All Star, propriamente dito. Mas, é uma réplica, né? De All Star. De cano alto. E eu acho que dá um charme o All Star, por causa dessa linha vermelha. Essas linhas aí do All Star. Dá um toque bem esportivo, leve. Um esportivo suave. Isso não fica muito pesadão. Gosto muito. Então, é. Esse é o primeiro look. Como eu falei no início do vídeo, colete com saia. É o que tem de mais novo, né? De mais novidade. E é sempre um acerto. Tanto na sarja, como no jeans. E bora lá. Vamos continuar esse vídeo. Nosso próximo look. Já botei aqui uma camisa, novamente. Só que de leste. Porque eu acho que é um tecido que combina muito com saia jeans. Porque o tom de azul e o branco do leste, sabe? E os furinhos, sabe? A textura do leste combina muito com jeans, eu acho. Tanto calça jeans, como saia jeans. Eu acho que, sabe? Casa perfeitamente bem. Essa blusinha é um top. Ela é da Rene. Também é do ano passado. Eu não vou ter mais link. Tem um babadinho aqui. Tem um frufru. É bem romântica. Coloquei com o meu sapatinho novo aqui. Ele é da Arezzo. Lindinho também. Muito fofo. Também tem essa pegada de romântico. Bico fino. Então, tudo conversa. Não é da mesma cor. Mas ele é clarinho. E tem esse toque romântico que a blusa de leste traz. Então, é isso. Olha como ficou legal. Cargo, né? Uma saia cargo. Moderna, pesadona, utilitária. Com a delicadeza do leste, da blusa aí. Mais fresquinha. E com manga, né? Cheia de babadinho. Aí, o que eu faço? Pra não deixar muito pesadão. Porque a saia já é longa. Eu sempre tô dando a puxadinha aqui para essa parte aqui do braço aparecer. Optei por uma blusa mais decotada. Não é? Pra ficar mais leve, mais clinha. E também pra poder usar nesse clima quente aqui do Rio de Janeiro, né? Se eu colocasse uma blusa muito fechada, provavelmente eu ia sentir muito calor. E assim dá pra sair otimamente, sem passar sufoco. Vamos pro próximo. E quem ficou aqui até o último look, não esqueça de deixar o meu like. Se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. Indica esse vídeo pras suas amigas que gostam de moda. Fala lá que tem um canal bem bacana. Que eu vou muito nos provadores, não é? Me ajuda aí. Vamos crescer esse canal, não é? Que tá meio paradinho. Então, vamos crescer ele pra gente chegar nos 100k. Se Deus quiser. Outra coisa também que eu queria lembrar pra vocês. Eu não... Esse vídeo é um vídeo, assim, de orientação. Pra vocês, não é? Terem uma luz que tá com dificuldade aí de usar saia jeans. Pegar algumas ideias de como a índia usa. E eu não vou deixar links aí das peças. Primeiro, porque muitas das peças são antigas. Não tem mais link. E é um vídeo realmente só mesmo pra vocês curtirem, se inspirarem. Então, eu não vou deixar link. Porém, eu vou deixar os cupons que eu tenho em todas as lojas. Na C&A, na Riachuelo. E na nossa Rene, eu vou deixar o link geral da Rene, do site. Vou deixar o link da C&A, da loja inteira, tá bom? E da Riachuelo também. Então, é isso, gente. Lembrando que o cupom Úrsula no app continua ativo com 10% de desconto até dia 7 de setembro. Então, nessas compras acima de R$ 1,99. Dá com desconto lá de 10%. Pode usar à vontade. Quem é do site pode usar o Angel pelos meus links. E o Riachuelo, 10% de desconto também. Eu vou deixar o cupom aí pra vocês, aqui embaixo no box de descrição. E da C&A, eu tenho o Úrsula End com o código de consultora. E também a C&A vive com descontos aí maravilhosos. Fique de olho na aba comunidade. Quem é aqui do YouTube e quem for do Instagram, eu tô sempre colocando por lá. E quem me segue, quem entrou no grupo de comunidade de promos da Angel, também eu coloco tudo por lá, tá bom? Vou deixar o link do grupo de promos da Angel aqui embaixo. É um grupo específico, só pra saber as promoções. Não tem bate-papo, não tem nada. É só pra se informar mesmo. Último look. Olha só, a mesma saia, né? Como eu falei pra vocês, eu só tenho... Ai, quase que eu vim escorregando. Eu só tenho essas duas saias, não é? E pretendo até adquirir mais uma, quem sabe uma caque, não é? Que tá bem alta também. Mas vamos ver. Quando eu comprar, eu aviso pra vocês e se eu comprar também. Essa blusinha aqui, ela é a mais recente que eu adquiri. Eu acho que foi semana passada, sexta-feira. No último provador, eu trouxe ela pra casa. Eu achei ela tão mimosa. Porque tem babado, tem aquela pegada aí de romantismo que eu gosto. Manguinha bufante. Ela já é puxadinha, né? Pra cima. Ela já é sete oitavos. Ou três quartos? Três quartos, né? Ela já é três quartos. E essa é a M. Ela é de tricoline, algodão. Também permite a gente respirar aí nos dias mais quentes. Inclusive, hoje aqui tá fazendo uns trinta e tantos graus. Tá bem calor. Tem o zíper na lateral. É mais curtinha e vai de encontro ao quais. Não precisa colocar volume aqui pra dentro. Então, por isso que eu gosto desses croppeds mais longuinhos. Não gosto de cropped aqui. Gosto de cropped que encontre o cós da calça. Porque aí dá tudo certo pra mim. E continuo com o sapatinho, que tem a pegada, né? Tem o estilo mais romântico, que conversa com a blusinha. Moral da história. O que eu quero dizer? Camisas. Camisas de listra. Não precisa ser exatamente essa. Se você tiver uma camisa com essas listrinhas, tipo camisa masculina, né? Os homens sempre tem uma no guarda-roupa. Camisas de listra branquinha, tipo risca de giz. Pode ser a normalzinha mesmo, com o botão, usando aberta ou fechada. Isso conversa que é uma beleza com tom de jeans. Tanto calça ou saia. Então, é uma sugestão aí de look que não tem erro. Esse tipo de padronagem, de cor, é maravilhoso. Ou mesmo, até mesmo as listras mais grossas, na tonalidade azul e branca, funciona muito bem. Eu poderia até pegar mais looks, mas eu acho que os principais que eu queria passar pra vocês, e a dica, né, de sempre usar com manga 3 quartos, de usar com camisas abertas. Eu só não indico usar saia com blaze. Eu acho que não fica muito legal, porque o blaze geralmente vem aqui e deixa a gente muito quadrada. Ela, o blaze realmente, a meu ver, não é? Come a cintura, deixa a gente meio quadradona, meio robotizada. Então, eu prefiro colocar a camisa aberta, porque a camisa é mais fininha, mais maleável, deixa a gente mais feminina. É isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais desse tipo de conteúdo, eu já fiz com bermuda. Pretendo voltar a fazer uma segunda parte com bermudas também, porque eu comprei mais algumas. Então, eu vou trazer em breve um vídeo com bermudas, nesse mesmo estilo, tá? É isso! Beijão no coração de vocês, obrigada pela companhia e até o próximo! Tchau, tchau!